Música Oi gente, quer ver se não muito ainda mais um vídeo bom galera Dessa vez eu vim trazendo a vocês mais um episódio da nossa série de Mundo Mágico Eu não estou sozinho, eu estou aqui com o Gian Oi, tudo certo galera? Oi, sou o Gian Olha, eu tenho um destupido na minha cabeça Cara, por que a gente fica um blindness do nada? Por que você tem um desentupidor na tua cabeça? Eu não sei se tu viu, mas o boss tinha um desentupidor na cabeça dele, foi o último que matou ele Tinha mesmo? Tinha, daí eu peguei o desentupidor dele, agora é meu Caraca mano, que louco Mas bom, vamos subir lá Gian A gente lotou nosso inventário de item aqui porque a gente detonou o bros no último episódio O bros? O bros Tadinho do brosinho, mano A gente acabou com o boss no último episódio E agora nós vamos subir de volta pra aquela vila Deixar nossos itens que a gente pegou agora no baú E partir em busca do nosso reino, Gian Porque pra quem não sabe A gente decidiu uns episódios atrás Que a gente vai fazer um reino E dentro desse reino vai ter várias vilas E cada vila vai ter uma casa de um personagem E cada vila vai ser um filme ou um desenho Tipo, vai ter a vila dos... Não, tipo, a vila dos monstros S.A. Aí vai ter o Michael Sasaki Nossa, que foi muito da hora Sim, vai ser muito da hora Gian, vamos dormir de novo que tá de noite de novo, cara Beleza, você tava guardando os itens ali Beleza Consegui dormir aqui, boa Entra em qualquer uma aí e dorme Beleza Beleza Belezma Meu professor de história fala Belezma 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 Sério, mano Conseguiu dormir? Consegui Boa Vamos descer então, guardar nossos... Eita, cara, tô usando uma agulha aqui, calma Eita, Lele Deixa eu comer, boa E agora vamos guardar nossos itens aqui Eu vou fazer mais baú Caraca, mano, nosso baú tá lotado, Gian Né? Então, por isso que é E tem mais coisa ainda na nossa casa Nossa casa vai ser tipo um prédio só de baú, velho Nossa, vai ser muito louco A gente vai pegar um castelão, velho Nossa, vai ser muito legal Não, esse é muito top, vai ser muito top Vamos lá Guardei um monte de itens agora Cadê comida? Volta a comida pra mim Volta Tu pegou shuriken? Que massa Sim, peguei shuriken, tava lá no baú do boss Eita, deixa eu ver Com cara Dá muito dano? Não deu muito Ah, então volta pra lá Volta, volta, vai Volta pra lá, volta Ah, boa, Gian Caraca, a gente tá muito bem Tá preparada pra viajar? A gente vai viajar agora? Vamos viajar, né? Eu vou levar as espadas Só pra ir testando assim Ao longo do caminho Sim Só não tenta usar uma espada Muito forte assim mesmo Senão vai ficar meio, né? Vai ficar muito fácil Caraca, que da hora Eu tô conversando com o mercenário Ele falou Olá, aventureiro Você precisa de alguma coisa? Hum Eu Eu estou Eu estou procurando por um time Vocês estão recrutando pessoas Eu posso Tu viu Que idade Se a gente tiver gema A gente pode Pegar os caras? Eu não sei A gente precisa de Ah, ele falou assim Eu tô procurando um time Vocês estão recrutando pessoas Eu posso ajudar em suas viagens Por apenas Dez esmeraldas Caraca, que barato E agora? O que eu faço? Eu não consigo clicar em nada? A gente tem que ter esmeralda A gente não tem Então nem adianta Aí Vê essa que saiu Ah, tô bem triste, tá? Então vamos Vamos pra jornada Sem ele mesmo, vai Ah, a gente vai A gente tem spawnponte aqui O dia a gente volta Sim, o dia a gente volta pra cá Tchau, vila E agora nós vamos Para mais um pouco Explorar mais um pouco Pera aí, Bibi Eu só vou ir naquela vila do lado Lá porque os caras Vão ter comida provavelmente, né? E eu não vou despeitizar Se a gente pegar comida Verdade, verdade A gente ia ir aí com você, então? Que eu quero pegar comida também Vai vir? Vou te esperar então Tô te esperando aqui Vou te esperar aí Mas entra até esse telefone Mesmo se for a pena Eu não vou sair Ah, galera Uma coisa que eu esqueci De falar pra vocês O dia no último episódio Ele morreu Só que ele não perdeu O talismã dele É, eu continuei com ele Ou seja Se a gente encontrar 20 talismãs A gente vai ter 20 poderes diferentes Oi Sabe por quê? Não perdemos? Aperta aí Aperta aí Tem uma bolinha ali em cima Clica na bolinha Bubbles Olha ali Olha ali Ele tá ali preso E a gente tá com Keep in Torda Ele não cai, olha Ah, verdade Que da hora Ah, então só dá pra usar Um talismã por vez? Não sei Mas pelo jeito Tem outras coisas pra usar Caraca Olha esse bilis Tu tem que pegar isso Vai, bota Bota esse negocinho De gatinho Bibi Vai ficar muito legal Vai Deixa eu ver Caraca É um Coloca, Bibi É um Naya Cat Coloca, Bibi Deixa eu ver Vamos lá Naya Cat Aqui Que bom Que fofinetinho Meu Tá muito legal Olha que fofo Meu Deus Que muita hora Tá, então vamos Vamos continuar Pegou Aqui tem comida Aqui tá a plantação Dos caras Vamos roubar cenoura E trigo Valeu, amigo Valeu, parceiro Tamo vazando agora Valeu Vamos fazer nosso mundo mágico agora Ah não, mais uma dungeon ali Sai, dungeon Sai Ela tá me puxando, Jean Ela é preta Ela é diferente Ela é preta, Jean Ela é diferente Vamos ver de que bloco que é feito? Eu quero Eu tô muito curioso Saber de que bloco que é feito Só saber de que bloco que é feito, Jean Eu não vou entrar Eu quero muito entrar Só o primeiro andar E ver o que tem no primeiro andar Caraca, que da hora, mano São uns tijolos brentos Podemos, Bibi Só o primeiro andar? Vamos, só o primeiro andar Vai, só o primeiro Vai, só o primeirozinho Vai, Jean Vai, vamos Caraca, é muito difícil quebrar Caraca, se eu quebro ele Eu... Sai uma fumacinha, velho E aí, amigos Black brick Eu quero nem saber Fala, amigo Tem um baú aí? Quero ver um baú, pelo menos Caraca, tá... É muito escuro É, claro É preto Que é o quê? Não tem coisas boas Ah, então vamos vazar daqui Rápido, rápido, rápido Tá muito escuro Eu não enxergo nada, Bibi Eu tô descendo, Jean Bibi Por que não tem mostro? Tá no... Mas o dificulte tá no 2, não? Tá no 2, tá no 2 É que não tá spawnando nada Nada mesmo Eu tô descendo Ai, caramba O incrível me deu um susto Eu tô descendo, Jean Para, Bibi Isso tá me puxando, Jean Bibi Isso tá me puxando, Jean Eu não tô aguentando, Jean Bibi Isso tá me puxando muito, Jean Eu não tô aguentando resistir A danja É um nível sim Um nível não Que tem coisa Olha, batata pra caramba No baú Caraca Chegamos no último nível, Bibi Uh, já chegamos no último Caraca Meu Deus Olha, para Chegamos na rave Tuts, 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 tuts Caraca, tá cheio de Mike Wazowski aqui Ué, mas... Nossa, moleque Balada no Minecraft Eu vou quebrar esse baú aqui Eu não quero quebrar o coiso do boss Que eu quero ver eles falando Opa Quebrei Ah, eu queria pegar os itens Meu Deus Caraca, mano Tá rolando uma rave aqui embaixo Tá bom aqui Bibi, falou Vou ficar aqui, tchau Ah, vamos ficar aqui Vamos sair pegando geral Hã? Ô, Brinks Eu não sou assim Eu sou uma pessoa de Deus Vamos lá Vamos subir, vai, Vigio Vamos subir Interessante Nossa, esse ETzinho aqui é doido, hein Esse ETzinho? Ele é do... Do... Do SA também, né? Não, é do Toy Story Toy Story, óbvio Eu quis dizer Toy Story Ah, não, Bibi Eu quis dizer Toy Story Tava só brincando Tava te testando Pra ver se você sabe mesmo Ah, não Você conhece direito Os filmes da Disney, assim, ó Não, eu conheço Só tava testando, Gia Tá, não, para Você acha que eu não sabia? Não Acho que não Tá saindo? Bom, Gia Vamos sair dessa dungeon Vamos continuar Procurando A gente tem que achar o castelo Hã? A gente tem que achar o castelo Sim, sim A gente tem que... Caraca, será que a gente Achar o castelo pronto? Você já percebeu Que não existe floresta? Olha ali, tipo Aperta X Vai ser uma mini florestinha Não tem uma floresta enorme Pô, verdade Não tem mesmo, né? Sim E lembra que a gente tinha O bioma dos cogumelos no começo E depois os biomas foram embora? Verdade Eu acho que eu removi o bioma dos cogumelos Por algum motivo Pô, já foi melhor, hein, Gia? Gostava do bioma dos cogumelos? Eu gostava É só voltar lá Que a gente... Aquela parte do mundo tá gerada É só voltar lá Tô brincando, Gia Vamos lá Vamos vindo nessa direção aqui Que a gente não vê ainda Ali tem uma dungeon Mas eu não quero mais ver dungeons Caraca Ah, não, pera O meu mapa que bugou o meu Quê? Não, é porque eu pensei Que tinha alguma construção louca Bibi, ruínas No X ali tem umas ruínas Se a gente for pra cá No mapa Olha o meu... Olha o meu... O chapéu, Gia Pera aí Deixa eu ver o chapéu Que fofo Que fofinho, cara Meu Deus Vamos continuar andando então O que é que você falou, Gia? Não, é que no X Lá atrás tinha... Ruínas Sim, sim Eu vi que tinha lá um... Caraca, que lago legal, Gia Nossa Se a gente tivesse um castelo aqui perto Ia ser muito da hora Sim, a gente podia fazer uma ponte gigante Nossa do céu E daí ia ter muitos bichos pescando na rave aqui Sim, ia ter uma festa na piscina o tempo todo, pá Nossa, isso é da hora Eu vou matar aos pouquinhos Vou perder a oportunidade, não Ah, Gia, já foi melhor Uh, Gia Achei o total Achei o total Achei o total Eu matei o total Mas eu peguei uma coisa Cadê o total? Aqui, velho Tu matou o total? Deixa eu ver, vai Oh, tu lembra que eu dei uma... Eu fiz, tipo, na hora do personagem das Disney Mentira! Ai, fala Eu dei uma porrada na minha cabeça Tá doendo Nossa, já foi melhor Não, não Eu acabei de... Não, você não roubou meu headset Tu pegou o total Deixa eu pegar isso Você não pegou meu headset Deixa eu ver como você fica Coloca Uh, que daura! Bibi, agora eu e tu, Bibi Atendente de recepcionista Uh, verdade Agora sou eu, né? Não, eu e tu, na verdade Olha, os dois estão de headset Vou ficar com headset pro resto da série Falou Eu vou ficar com a coroa Porque eu sou rainha desse... Aham Vamos lá, vamos... Pera que tem algo em cima dessa árvore Já aproveitamos e exploramos essa árvore aqui, Bibi Como assim? Algo em cima dessa árvore? Ó, aqui, ó Tem uma escadinha aqui, ó Deixa eu ver, pera Aqui, ó Vem aqui, mulher Na verdade, isso aqui é uma árvore daquelas lá, né? Vai vir aqueles guarda, provavelmente Sei lá, vamos ver Ai, tem ali em cima Tem? Então eles irão morrer Pela força Meu Deus A gente já morre, Gia Meu Deus Não fomos nada matando já Pegou uma talismã Talismã de flame Posso usar ou tu quer usar? Guarda, guarda ele pra gente usar depois É infinito Eu vou usar agora pra ver É infinito? Ah, ele dá resistência Ele dá resistência ao fogo Ou seja, pode pular na lava Boa, Gia! Isso é um pra caramba, cara Então vamos Ô, Gia É verdade o bagulho lá? Eu não lembro se isso é mito ou... O quê? Ou verdade Que se você pular numa lava com armadura de chain Você não morre É verdade isso? Não faço ideia Eu não faço ideia Há muito tempo atrás eu escutei alguém falando que tipo Armadura de chain Se você pular na água Você não morre Ah, não Sério? Eu não lembro Aí eu lembro que eu testei isso Só que eu não lembro se tipo... Deu certo ou não Deu certo ou não, exatamente Em vez de ti, vou dar TP, tá bom? Tá bom Uou, voltei Vamos lá Pera, pera, Bibi Tu tá sem armadura Deixa eu tirar minha armadura Caraca, já acabou a minha armadura, cara? Aham Só que a minha também tá acabando, olha aí Os mobs são fortes? São, são fortes pra caramba Daqui a pouco a gente vai voltar pra nossa casa, Gia Abóbora, abóbora, Bibi Abóbora, vamos levar Vamos, vai Quebra umas aí Nossa, é muito bom quebrar com isso, na moral Sim, velho E dá pra fazer torta de abóbora também Que legal Sim, é verdade Dá pra fazer torta de abóbora Boa, Gia O Mike com as alças que pode comer uma Hã? E o Mike com as alças que a gente pode dar uma pra ele Verdade, verdade Só que primeiro a gente tem que fazer o reino e tal Eu quero achar esse reino Tá difícil de achar um castelo aqui, né? Sim, mano A gente não pode desistir, Bibi Não podemos desistir É o nosso reino E mesmo assim, se a gente não achar, a gente vai fazer um, né, Gia? Ah, a gente vai criar um enorme A gente vai fazer um enorme Vai ficar horas construindo Mas vai ficar lindo Vai ficar... Nossa, vai ficar... Vai ser o melhor reino Vai ser melhor que a Disney verdadeira Vai... É verdade, verdade Boa Tô atrás de ti, vai Boa, vamos andando mais um pouquinho pra cá Caraca, velho Tá tudo... Meu Deus Tá ficando de noite, Gia Eu já tô ficando com medo E tem algo estranho ali, Bibi Tem... Meu Deus Uma dungeon branca Para Para Eu não quero Não quero A tentação é muito grande Por que tu ficou quietinha? Porque eu estou sendo tentada Ah, tá Eu tô sendo tentada, Gia É uma dungeon branca Eu nunca fui numa dungeon branca Eu nunca vi também É uma branca Eu nunca vi, Gia E ela parece ser legal Ah, Bibi Prepara Gia Achamos uma mini casa ali E a gente depois... Não, não Sem casa Não, é só uma casa qualquer Gia, Gia, Gia Ah Num próximo episódio Porque esse episódio Eu vou ficando por aqui Muito obrigado a todo mundo que assistiu Se você gostou Deixa o like Falar e se inscreve no canal Que é muito importante Se inscreve no canal do Gia Que vai estar na descrição E é isso aí Um beijinho pra vocês E... Falou Tchau Tchau